Música Acabou o tabu em Curitiba, acabou! É com muita alegria que prestamos hoje esta homenagem a um dos grandes laterais da nossa história. Um jogador profissional ao extremo, que não se cansa de levantar taças. Não é qualquer um que pode se declarar tricampeão da Libertadores, não é mesmo, Marco? Nem sei. Quero que você saiba do orgulho que nós sentimos por termos você em nossa família. A família Palmeiras. Obrigada por ter defendido nosso manto por 200 partidas, sempre com muita categoria e empenho. Temos certeza de que você seguirá honrando a nossa camisa e nos ajudará a conquistar outros títulos extremamente importantes. Fico bastante feliz por essa marca. Sabemos que hoje é difícil ter dentro de um grande clube jogadores conseguindo atingir 200, 300 jogos pela dinâmica que o futebol hoje acontece. Agradecer a presidente, agradecer a todos os funcionários, diretores e comissão técnica pela oportunidade de vestir essa camisa. Eu me sinto bastante honrado e feliz em fazer parte da família Palmeiras. Espero levar ainda mais alegria ao nosso torcedor e conquistar ainda mais títulos. A Sociedade Esportiva Palmeiras parabeniza o lateral Marcos Rocha pela marca de 200 jogos vestindo o manto do maior campeão do Brasil. Sua enorme contribuição ao ciclo vitorioso vivenciado pelo clube jamais será esquecida pela família Palmeiras. Avante palestra! Viemos para fazer história. Estamos na história. Agradecer ao nosso torcedor que foi essencial nessa virada. O apoio de vocês foi esse fundamental. Continue acreditando. A gente vai fazer o máximo dentro de campo para dar alegria para vocês. Avante palestra! Inscreva-se na FAN com a nota do Enem e garanta a bolsa de até 100%. Vem para a FAN. Aqui o foco é você. Rumo aos 2 milhões. Inscreva-se na TV Palmeiras. Se você não se inscreveu, está esperando o quê? Rumo aos 2 milhões de inscritos. Rumo aos 2 milhões de inscritos. Contamos com você. Inscreva-se. Tamo junto.